Que mapa cê tá rodando? Ah, tá aqui, mapa é A. Precisa nem perguntar mais. Obrigado, sua vaca, por me avisar que eu tô chegando ao meu destino. Ainda falta 1000 KM para mim. Ele tá... Ele tá... Tem... Tem não, o Silvio, você colocou, parece que o site é TFS, ó. Deixa eu só conferir. O mod. Ó o mod. Da Scanner. Que que tem? Você não tá achando ela não? Achei a live aqui, mas... Deixa eu conferir aqui, porque... O que que eu abri aqui foi que o site deu pra essa diferença. Tô chegando a empresa, sempre. A gente tá falando eles atrás. Nossa, eu fui o único da STL que pegou a... A do trigo mais longo. Também era o único que eu tinha, tinha a outra STL. É o... 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 O...